Para você, o representante da empresa explica que ela também leva em conta a hora do dia e a temperatura externa para oferecer café de manhã cedo e chocolate quente num dia frio. Essa outra, além de ajudar na escolha, informa a hora, tem uma animação com animais para tornar a relação com o freguês menos mecânica. A porta é touchscreen, uma tela sensível ao toque. Basta passar o dedo que ela dá todas as informações sobre os produtos disponíveis. O representante do fabricante mostra o chip de computador que controla todo o processo. Ela não é só uma máquina, é um cérebro eletrônico. É por isso que os japoneses gostam tanto e cuidam de suas máquinas automáticas. Elas estão em qualquer canto para servir e ajudar. Japão sempre exportando novidades. Acesse a nossa página na internet para rever as reportagens curiosas dos nossos correspondentes na coluna crônicas. A seguir você vai conhecer o zoológico musical que ajuda a atrair o interesse da garotada pela música clássica. Acesse a nossa página na internet para receber as informações. Vai tudo para o YouTube. Ney, vai com o fundo roncando, Ney. Vai na panela, vai na mesa. Vai na panela, minha velha? Não, vai na mesa. Para que dujegue. Vai aqui, ó. Olha a mulher. Na mesa. Marrapa, oi do céu. Oi, Ney. Oi. O outro. Canha? Canha, hein? Você não é, Ney? Firma não, ajuda eu. Não. Tô acabando já. Ô, Fabrício. E os caras que iam passar... Firma não. Ia mesmo. Ah, filho, tava... Tava entendo. Ia passar uma pasta na boca dele. Fábio, entra. Ô, Coru, entra pra cá. Amor, eu também te vou aguardar. Tem que ficar lá na sala dele. Não vai aguardar. É real, vocês tinham tudo, né? Não vai aguardar. Tá bem? Não vai aguardar. Não vai aguardar. Não vai aguardar. Tá no fogo. Ô, Ney! Eu tô quase dormindo com isso, mano. Tá no fogo. Não vai aguardar. Não vai aguardar. Tá no fogo. Tem que ficar. Ney. Parece que eu ia rebolar tomar um banho. Esse calor do caralho. Vocês vão lá. Eu tô lá. Eu tô lá. Eu tô lá. E aí, mano. Ô, pai. O cabrinho. Você tá lá. Aqui, ó. O que é isso que vocês tem bora, cara? Ô, Ney. Deixa que vocês ir à noite, Ney. Hein, bonitão? Hein, Ney? Gela a cabeça. Deixa que vocês ir à noite. Esse aqui é um... Esse caboclo é um travecão daqui de Pai Navaí. Quem? Esse caboclo é um travecão daqui de Pai Navaí. É esse aí mesmo. O travecão daqui de Pai Navaí. Olha aí, Ramos. É. Olha aí, Ramos, filho. É. Travecão daqui de Pai Navaí. Te lascar, rapaz. Ai, Clô. Fecha o armário, Clô. Vai, Tula. É, Auron. Auron. Fecha o armário, Auron. É, do outro jeito, do cachorrinho. O quê? Por que você tá colocando o que, hein? Daí, daí, Ney. Leva lá no seu pé. Leva lá no seu pé. Esse aqui é da Lô. É. Diga aí. É, é, é. Passar, tá aí, hein? É.